Alô Jataúba! Alô Cangaceiro! Alô Nação Azul e Preta! Ô Clariô, ô Clariô, geral! Alô Garela, alô Batera, alô Povão! De azul e preto vem da Jataúba! Quem nem segura só vê doses de emoção! Ô Clariô, ô Clariô, geral! Alô Garela, alô Batera, alô Povão! De azul e preto vem a da Jataúba! Quem sem segura só vê doses de emoção! Vem comigo, amor! Vem vencer a natureza! Quero encanhar a sonha da satonaz e a orgia dos antigos carnavais! Só vê a dose de exciton, exciton, sensuais, com Goiás e Santana do Agreste! Desperta da rotina do dia-a-dia com a Cangaceiro e desperta na avenida! No lindo carrossel da ilusão, ilusão espessa! Da rotina do dia-a-dia com a Cangaceiro e desperta na alegria! O lindo carrossel da ilusão! Com Goiás e Santana do Agreste, patrimônio da humanidade! Cidade dos profetas, vem cantar! A Greste e agora Lampião, e agora na folia! Com Goiás a cidade, vem mostrar! Maria é bonita, vem cantar! Com Goiás a cidade, lá no céu! Hoje, a Jataúba de Congonhas, e vem pra Praça da Aliasta Alto! Com Goiás a cidade, vem cantar! Agora, eu sou a Maria é bonita, vou sonhar com a festa é minha, unidos Cangaceiro a brilhar! O Clariô, o Clariô, geral! Alô, Garela, alô, Batera, alô, Povão! De azul e preto, vem da Jataúba! Quem nem segura, só vê doses de emoção! O Clariô, o Clariô, geral! Alô, galera, alô, Batera, alô, Povão! De azul e preto, vem da Jataúba! Quem nem segura, só vê doses de emoção! Vem comigo, amor! Essa é de Congonhas e Santana! É do Agresti, cantando as sotonas, e é o dia dos antigos carnavais! Hoje, de Congonhas e Santana, do Agresti, vem cantar! A nossa Maria é bonita! Desperta! Dá a rotina no dia a dia, com a Cangaceira e a Cidade de Congonhas! O lindo carrocél da ilusão! Esperta! Dá a rotina no dia a dia, com a Cangaceira e a Cidade de Congonhas! O Agresti da Cidade é ilusão! Na Praça da Elias e Adalto, a Cidade na Avenida! Congonhas e Santana, do Agresti! E hoje é patrimônio da Cidade, da Cidade dos Profetas! Congonhas e da Cidade, vem mostrar! Maria é bonita, vem mostrar! O nosso Lampião e vem cantar! Hoje, que é Congonhas e Santana, e do Agresti, vem mostrando! No Elias e Adalto, agora vem cantar! Agora! A nossa é a Maria é bonita! Vou ganhar com a festa é minha! Cangaceira na Avenida Elias e Adalto! O Clariô, o Clariô, geral! Alô, Garela, Lobatera, alô, povão! De azul e preto, verde, a jata, a uva! Quem nem segura, só vê a dose de emoção! O Clariô, o Clariô, geral! Alô, Garela, Lobatera, alô, povão! De azul e preto, verde, a jata, a uva! Quem nem segura, só vê a dose de emoção! Avante Unidos do Cangaceiro! Carnaval de 1996! A Cangaceiro caiu no grupo de acesso! Valeu, meu presidente Tirana! Nós fizemos um grande desfile na Avenida Elias e Adalto! Alô, meu querido mestre Nildo! Batucada fiel de jata, uva, do Carnaval de 1996!